Fala meus queridos apaixonados por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal minis.car sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje 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 é um dia muito especial é rapaziada chegamos ao centenário a 100 vídeos do quadro coleções de miniaturas olha só que legal rapaziada nossa chegamos demorou um pouquinho mas chegamos e hoje temos um vídeo especial com o Eric lá da cidade de Amparo mostrando toda a sua coleção da Volkswagen top o vídeo hein nem sei quantas miniaturas deve ter ali deve ter umas 200 300 miniaturas não 300 tô exagerando mas aí umas 150 200 miniaturas deve ter viu rapaziada da escala 1 por 43 e ele vai estar apresentando para nós aí esta bela coleção é meus queridos chegamos a 100 edições do quadro coleções muito legal e vai ter mais vídeos bacana por aí vai ter vídeo do Alex depois tem outro vídeo do do Eric mais um outro que ele preparou muito legal tá uns recheados de vídeo aí muito bacana Bora lá ver esse vídeo que tá sensacional abraço fico com Deus até o próximo vídeo e curta esse vídeo aí que tá top fui olá amigos do canal minis ponto car aqui quem fala é Erick da cidade de Amparo que fica no circuito das águas paulista no estado de São Paulo nosso amigo Leandro me deu uma incumbência muito importante de muita responsabilidade produzir um vídeo da centésima edição do quadro coleções para este vídeo estou apresentando para vocês minha coleção da Volkswagen todos na escala 1 por 43 vamos a ela então é como eu falei aí está minha coleção inicialmente com a linha dos fuscas que é um carro que é um ícone mundial é um carro que todo mundo gosta eu tenho uma quantidade considerável aí deste modelo tenho aí também o Fusca quatro portas né o famoso Zé do caixão os carmanguias as duas versões os PL também com a frente chata e a frentinha já bicudinha variante as Brasília que foram carros que fizeram muito sucesso no Brasil o SP2 alguns exemplares do Passat agora aí atrás os gols né também carro fez muito sucesso aqui no Brasil tá já na sexta geração nem sei direito mas é um carro essa caminhonete e esse jipinho do lado não vieram para o Brasil são da coleção Volkswagen collection o Santanas só não tenho a versão mais nova e aí a minha coleção das Kombis que o Leandro Leandro inclusive recentemente mostrou as 7 Kombis dele das quais eu tenho alguns exemplares também tem uma inclusive das Kombis que ele mais gosta é essa que parece um furgãozinho uma picape né isso essa mesma aí que o Leandro gosta muito já versões mais novas que também não vieram para o Brasil como essa última aqui T3 ela não veio para o Brasil e tem essa aqui laranjinha que ela é do México ela era produzida no México e ela só circulou pelo México e Estados Unidos que era o grande foco dela essa então é a minha coleção da Volkswagen para vocês companheiros do canal minis.car quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos hoje já somos mais de 17 mil inscritos no canal mandar um abraço aqui para o Carlos Maurício de Coitacasa no Rio de Janeiro o Cássio de Ribeirão Preto e agora o João também lá de Fortaleza se eu não me não me engano que está mostrando sua suas coleções para nós é muito bacana é muito importante esse intercâmbio portanto reforço aqui o convite para que todos possam participar do quadro coleções do canal minis.car um grande abraço e até a próxima edição